Meus amigos, 19h33min, gabinete da prefeitura, não adianta exigir sacrifício dos pequenos, dos empresários, do comerciante. É preciso que o poder público também dê um exemplo. Eu assinei agora um decreto cortando meu salário do vice-prefeito, dos secretários, dos agentes políticos em 50%. Mandei ainda um projeto para a Câmara, reduzindo o salário dos comissionados em 50% também. E vou tirar dos efetivos que têm gratificação, 50% da gratificação dos efetivos. Com essa economia, teremos dinheiro para pagar a folha de abril, manter a cidade funcionando e não faltar recursos para o básico, para o essencial no enfrentamento ao coronavírus. Álcool gel, luva, máscaras, ambulâncias, equipamentos de proteção individual, respiradores, pagamento de UTI, tudo isso nós estamos planejando. Mas o exemplo tem que vir de cima. Não adianta exigir sacrifício da população e o poder público não ser o primeiro a puxar a fila e ajudar a pagar a conta. Agradeço a Deus por essa oportunidade e torço para que a gente continue no caminho certo, tomando as decisões sábias e inspiradas por Deus. E aí